Bem-vindos a mais um Chapéu do Presta, no programa de hoje eu trouxe o voo do Corvo do Jean-Pierre Gibra, mais um lançamento da editora Pipoca Nankin que retorna com o Gibra para o Brasil depois do Destino Adiado. Eu gaguejo na hora de falar, mas Destino Adiado foi a primeira história que o Gibra, que a Pipoca Nankin trouxe do Gibra aqui para o Brasil. Eu lembro que na época, 2020, foi uma grande surpresa, assistam o vídeo lá, também fresca as expressões, as percepções que eu tive da obra, mas eu gostei bastante. E agora, são 3, 4 anos depois, eles voltam com esse voo do Corvo. De certa forma, os dois, tanto Destino Adiado quanto o voo do Corvo, eles se passam numa França ocupada pelos nazistas, embora aqui se passe em Paris, lá se passe numa cidade mais do interior, as duas estão no mesmo cenário de ocupação nazista na França, de pessoas que apoiam o governo nazista, ou pelo menos que colaboram com essa invasão, e outras pessoas que fazem a resistência, a resistência secreta, passando bastante perigo. Lá naquele momento, a gente está acompanhando um personagem que está escondido, então é uma coisa muito claustrofóbica, o perigo está sempre sendo ameaçado, a gente não sabe o que está acontecendo do lado de fora, a não ser pelos olhos do próprio protagonista. Em Voo do Corvo, a história parece que fica mais ampla. Ela sai de uma cidade pequena, vai para uma cidade grande, ela sai de um protagonista preso, escondido num bunker, num buraco, num esconderijo, que se não me engano era na torre de uma igreja, ou no sótão de uma casa, e nessa história a gente acompanha uma garota que faz parte da resistência, fazendo alguns pequenos contrabandos, e que ela acaba sendo presa, mas foge. A gente vai acompanhar justamente esse início de fuga, onde ela vai conhecer a Giane, que é a protagonista, ela vai conhecer um picareta, ladrão, desses que invade casa e rouba as casas dos outros. Sem ser tão violento, ele tem uma ideia inspirada naquele outro personagem da literatura francesa, que é o Lupin, que tem seriado e tal, pela Netflix. Então é meio que o bom ladrão, ainda mais num cenário completamente violento dessa invasão nazista. Então a gente tem um bom ladrão, uma boa terrorista, nessa situação ela faz parte de uma resistência, mas por ser uma parte de uma resistência, ela é terrorista perante os olhos do governo vigente, e aí com dois supostos bandidos, mas que são realmente heróis nessa história, e para mim também o papel deles nesse cenário é um papel heróico, de humanidade pelo menos, a gente vai acompanhar uma narrativa bem diferente daquele enclausuramento. Primeiro, a primeira metade de toda a primeira revista, são duas revistas publicadas entre 2002 e 2005 na França, a primeira metade da primeira revista vai ser pelos prédios, pelos telhados de Paris, com os dois personagens em fuga. E aí a gente tem a apresentação do cenário, de quem eles são, das primeiras relações, de conflito, e de um certo flerte, um pelo outro, tornando tudo de uma claustrofobia diferente, uma claustrofobia do cenário aberto, porque nesse cenário, nessa história, a gente ainda tem a ameaça nazista, a protagonista, a Jane, ela está em fuga, ela pode ser fuzilada, ela pode ser mandada para Berlim, para ser fuzilada, como espiã, e enquanto ela foge, ela tenta procurar a sua irmã, que também ela está envolvida na resistência, então estão temendo pela vida da irmã. E aí a história vai se desenvolver, a gente tem outros personagens, como essa família, desse barco de carga, que é o Himalaia, e essa interação entre os personagens vai ser bem interessante. Como eu disse, foram duas revistas originalmente, duas revistas de cinquenta e poucas páginas, que é padrão lá no mercado franco-belga. Essa primeira revista vai tratar muito dessa apresentação dos personagens, mas é na segunda metade desse volume da Pipaca Nantin, que é a segunda revista de 2005, que as coisas começam a ficar cada vez mais tensas, que a claustrofobia começa a realmente ameaçar a violência da guerra, nesse momento final, onde o perigo está se acirrando cada vez mais, tanto por parte dos nazistas, quanto por parte dos americanos, por exemplo, que estão bombardeando próximo de Paris, matando inclusive inocentes, entre as mortes que estão ocorrendo para tentar retomar o território. Então existe esse medo cada vez mais intenso, cada vez maior. Bem, são histórias bem interessantes, eu acho que ela tem um final um pouco mais otimista do que o Destino Adiado. E eu devo dizer que, embora eu tenha gostado do Vôo do Corvo, a arte está muito bonita, esses desenhos, a expressão de cada um dos personagens, o movimento de cada um dos personagens, os cenários reais, parecem verdadeiras reinterpretações de fotos, porque não são prédios genéricos. Cada janelinha está colocada aqui de uma forma única, dando vida mesmo a essas construções. Então a arte está sensacional, a ativa está sensacional, mas o Destino Adiado para mim ainda me impactou mais. Eu achei... bem, eu tive uma grande surpresa no final, que essa daqui ela mantém um clima mais... mais morno, de certa forma, ao longo de toda a história. Interessante, gostei, mas na escolha eu fico com o Destino Adiado. Meu único incômodo mesmo, e aí é uma crítica bem boba, e pessoal, é que a protagonista, a Jane, ela passa ao longo de uma semana, um pouco mais de uma semana, com a mesma roupa. E tá, personagem de quadrinhos acontece isso. Mas nesse caso, essa pintura da realidade que o Gibra está trazendo, a protagonista não trocar de roupa, e ela tem um elemento bastante característico, que chama a atenção, é que durante a fuga dela pelos telhados de Paris, ela quebrou o salto da sandália que ela estava usando. E aí durante muitos dias, ela começa a cruzar Paris com um pé, com um vestido, um calçado, e o outro sem nada, o outro só de meia, tipo, andando pela rua. Ela ia chamar a atenção, ela ia chamar a atenção da polícia que está vigiando todo mundo, dos alemães que estão por ali vigiando todo mundo, mesmo das outras pessoas, dos colaboracionistas, que estão vigiando todo mundo. É estranho alguém que está meio vestido, com um sapato, e sem o outro. E aí isso me incomodou um pouco, mas é, como eu disse, uma crítica bem boba perante a história. Acho que a história está bem legal, a questão da arte e todo o desenvolvimento. Enfim, esse é o Vôo do Corvo, do Jean-Pierre Gibra. É mais um lançamento do Pipoca na 15. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Curtam o vídeo, assinem o canal, assinem o atleta para o Facebook, me sigam no Instagram, na roupa para o seu guarda. Eu falo sobre filmes e séries, tem o Nick da Amos, qualquer compra do Nick da Amos ajuda muito o canal. Vôo do Corvo, vocês encontram pela Amazon. Então comprem pelo Nick, façam compra de qualquer coisa, na verdade. Mas vocês encontram essa revista na Amazon. E tem o Fortaleza Quântica, que é o podcast, onde eu, o Rafael e outras pessoas, a gente conversa sobre filmes, séries, quadrinhos, com entrevistas, com várias recomendações, fazendo episódios atemporais no Spotify, em Corete, ou qualquer outro agregador de áudio. Comentem se vocês gostam do Gibra, conhecem outras obras dele, a gente conversa com comentários. Qual das duas vocês gostaram mais? O Vôo do Corvo ou Destino Adiado? A gente conversa, então, nos comentários. Até mais e bons quadrinhos.